Opa, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo sobre esse controle aqui Era pra ser um inbox, só que na verdade eu já abri ele Porque no dia que ele chegou, ele chegou de noite E de noite não dá pra me gravar, porque aqui a iluminação no meu corte fica um pouco melhor com a iluminação do dia E aí como chegou de noite, eu resolvi não fazer um inbox Não dava pra me fazer um inbox, porque tava bastante escuro aqui no meu quarto E eu tava ansioso logo pra abrir, eu acabei abrindo Tá até aqui a caixa dele, vou mostrar pra vocês Ele vem bem embalado, beleza? E aqui tem algumas informações do controle Aqui fala que ele é compatível com PS3 e com PC Xbox eu não sei, não vim falando nada, então acredito que não seja, beleza? Mas bora apresentar aqui o controle, esse aqui que é o controlinho da Multilade É o JS091, controle muito bom, custo-benefício aí que eu acabei encontrando no mercado Eu acabei pegando esse controle aqui no mercado livre Eu paguei R$40, R$41, mais especificamente Porém tem um fretezinho lá, que eu peguei naquele modo full Que chega no mesmo dia, então por isso que chegou até um pouquinho tarde Eu comprei, era por volta, foi de manhã que eu comprei ele, acho que era umas 9, 10 horas da manhã E aí quando foi umas 19 e meia, chegou aqui na minha casa Mais ou menos, umas 19 e pouquinho, não lembro agora o certo Bom, eu já tô usando ele aqui mais ou menos uns dois dias Eu vou passar o feedback dele pra vocês aí, se eu recomendo ou não Bom, logo aqui de primeiras impressões, ele é um controle até que bom e bonito Muito bonito Vocês podem ver aqui que ele é um material muito bom Não é um material fuleira Que eu vi pelas imagens, parecia bastante Ele é um controle assim Cara, ele é assim Ele é um controle aparentemente Visualmente falando Ele não é um controle que Por exemplo, aquele controle Frágil, fraco Que na primeira queda no chão ele quebra Não, ele é um controle do material, acredito que bem bom, assim, muito bom E ele é até bonito, né? Preto e verde Bem legal Inclusive eu vi também preto e vermelho desse aqui Onde é verde aqui, eu vi que é vermelho Você liga também o USB, acende as luzes aqui da lanterna E acredito que é isso Aqui atrás tem algumas informações Nada muito importante Bom, aqui ele tem alguns números aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ele tá no modo PC Quando a luz tá no 1 e no 2 Significa que é no PC Inclusive Quando ele tá no 1 e no 2 É o formato de Que é pra mexer no PC Ele O PC reconhece como um controle de Xbox Então tipo assim Qualquer jogo que você coloca aqui no computador Você nem precisa configurar É só sair jogando e já era Inclusive eu tava jogando God of War Baixa o emulado lá E eu tava jogando E nem precisei configurar nada Nada Só conectar o USB e sair jogando Pra você colocar aqui, ó Ele vem mais ou menos nesse modo aqui Ele vem no 1 e no 3 E aí pra você colocar no modo PC É só você clicar nessa casinha E segurar por 5 segundos Cliquei E esperar 5 segundos Pronto Ele conseguiu que foi pro 2 aqui E agora ele tá no modo PC E vai ser reconhecido como controle de Xbox Vou mostrar os barulhos do botão pra vocês Que o botão é tudo firme Não é nada fuleira E é isso Vou mostrar o somzinho pra vocês aqui Bom galera, como eu tô há 2 dias aqui com ele Eu posso dar um feedback assim Mais ou menos sobre esse controle Uma outra coisa que eu esqueci de falar Que ele também é um controle bem leve Não é muito pesado Ele pesa 280 gramas E o cabo dele deve ter aproximadamente Acredito que em 1 metro E eu tô parado também Que os gatilhos dele Vêm um pouco duro Eu achei que era Era assim De normal Muitos vídeos que eu vi na Não é que é duro, mano Mas sabe que é Sei lá Um pouquinho Comparado com os controles Tradicionais aí Do Xbox e PS3 Ele é um pouco durinho Inclusive eu também ouvi muita gente Fazendo vídeos sobre ele Falando que é um pouco durinho Porém, mano O Premium e eu Comprou esse mesmo controle E os gatilhos dele Vêm bem levinho Bem tranquilo Então acho que Sei lá Acho que vai de sorte Então agora bora dar uma Jogada com ele aqui E pra mostrar pra vocês Tchau Tchau Vamos lá. Bom galera, então agora eu vou dar meus feedbacks finais. Vou falar se recomendo eu não pegar esse controlinho aqui. Para mim vale muito a pena, porque eu paguei R$40, R$41 mais especificamente. E cara, acredito que nessa faixa de R$40 você não encontra nenhum controle que vai fazer tudo o que se faça. Eu já vi vários outros controles nessa faixa etária, até mesmo mais barato, por exemplo, de R$20. Porém, tinha muita reclamação falando que o botão vem falhando, que o analógico estragava. Depois de um tempo você, tipo assim, coisava ele para o canto. Na hora que você tirava o dedo o analógico ficava lá. Alguns botões falhavam e tudo mais. E nesse aqui, não tem, assim, por essa faixa de preço, pode ser que ele, não sei se é durador, sabe? Mas, mano, nessa faixa de preço de R$40, você não vai encontrar nenhum controle que entrega o que esse aqui entrega, beleza? Eu indico muito vocês estarem pegando ele. Ele é muito bom. Estou jogando vários jogos com ele. Já joguei God of War, já joguei FIFA, já testei o GTA. E, cara, eu só ligo o USB, coloco aqui no modo para PC e ele automaticamente já vai. Não precisa configurar nenhum tipo de botão. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. E é isso. Valeu, falou. Tamo junto. Fui.